Olá, eu sou Vânia Barbosa, locutora apresentadora e também coordenadora da Rádio Rio de Janeiro. Nesse final de ano eu tenho muito a agradecer pela vida, pelo trabalho e também a vocês ouvintes que diariamente nos dão um grande presente, que é a sua audiência. Um presente que não tem preço. Eu desejo que 2020 chegue pra você e pra todos da sua família com muita alegria, com muita positividade, muito progresso, muito trabalho, fé e esperança. Essa esperança é algo que me move muito e eu espero que mova você também. Mas para que o ano seja de verdade novo, é preciso que você e eu, todos nós, nos renovemos diariamente. Força, foco, fé. É o que eu desejo. Eu sou a Samba, gerente administrativa da Rádio Rio de Janeiro. Venho desejar a vocês um ano novo cheio de paz, saúde, felicidade. E eu tenho muito a agradecer por poder fazer parte dessa equipe maravilhosa que através do trabalho em conjunto, leva aos lares de vocês pequenos pontinhos de luz e energia e bênçãos do Mestre Jesus. Então, feliz ano novo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.